Vamos para as notícias do interior do estado. Em Sinop, professor de música é preso, acusado de abusar de crianças. O rapaz de 23 anos é morto com vários golpes de faca. Vamos conferir. Estamos aqui no Jardim Celeste acompanhando o trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros que veio para dar o atendimento a um jovem que caiu e estava em estado gravíssimo, após ter sido esfaqueado. Mas, o que acontece? Ao pessoal checar aí os batimentos dele, o mesmo já se encontra em óbito. Foi relatado pelos populares aqui que visualizaram o momento que o cidadão chegou, supostamente com uma perfuração nas costas. É o William Pereira da Silva, 23 anos de idade, o jovem que se encontra ali já sem vida. Um professor de música e objetos que foram apreendidos na sua empresa e também na sua residência. pesa contra ele o crime de pedofilia. Muitas denúncias vieram até nós que ele abusava das crianças enquanto elas recebiam sua lição de música. Ou seja, aproveitava da sua autoridade de professor para passar a mão nas crianças. E isso nos gerou uma grande comoção até nos policiais. Por quê? Porque os valores familiares são aquilo que é mais defendido aqui pela nossa instituição. Em primeiro lugar, nós deixamos aí o direito à vida, que é o valor mais importante de todos. Segundo é a família, porque sem a família a vida não vem. Então, é isso que nós preservamos. E nesse caso aí, por enquanto, está dando tudo certo. Ele foi preso. Mais uma vez, a polícia aí está dando o seu recado. A gente está trabalhando em diversas nuances diferentes do crime. Esse é um crime muito, muito sério. É um fato muito sério. Eu quero deixar muito claro para você que está assistindo. Logo vocês saberão, vocês sabem qual professor de música que é. E quero que vocês venham até nós. As demais vítimas venham até nós. Porque por conta da informação de uma das vítimas, outras vieram.